Oi, eu sou a professora Rafaelle, trabalho no Fundamental 1, sou professora e esse momento para mim é mais do que especial porque eu sou mãe, estou sendo mãe pela segunda vez, desculpa a emoção, e estou grávida, então assim, para mim está sendo um momento maravilhoso passar o Dia das Mães com um filho na barriga, com uma filha de 4 anos, e ser mãe para mim é conhecer o amor sublime, é chegar mais perto do que é o amor de Deus pela gente, ter o nosso coração fora da gente, então assim, quando eu olho minha filha eu vejo minha vida está ali, então é uma vida, é a nossa vida que não está na gente, então assim, a gente é um amor sublime, é um amor incondicional, e que faz a gente mesmo mover montanhas para fazer tudo por aquele amor, por isso que eu digo que é um amor que se aproxima do amor de Deus, e para mim é isso, é esse amor maior do que tudo, né, você realmente conhecer o amor verdadeiro, eu conheci depois que eu me tornei mãe, porque antes realmente a gente não sabia, não conhecia esse verdadeiro amor.